Eu estou aqui em São Paulo, na caminha de Buenos Aires, e acabei de saber uma notícia terrível. Realmente, eu não entendo como é que isso pode ter acontecido, mas o pai de Carlinhos, ele foi solto. E Carlinhos foi devolvido ao pai. Agora é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Eu tenho que pedir que me ajude o coração.